Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Gente, eu quero fazer hoje, de uma forma bem prática e fácil, prendedores de guardanapo de tecido. São dois modelinhos bem simples que eu vou fazer, mas que dão um charme bem bonito na mesa. Então, aqui nós vamos precisar de argolinha, de acrílico, que tenha mais ou menos uns três diâmetros aqui dentro do círculo. Fita de setinha, eu peguei dessa mais larguinha porque fica mais fácil. No caso aqui eu estou usando cola universal, cola para artesanato, mas você pode usar outra cola que você tiver aí também. Então, olha como é simples. Então, nós vamos agora começar a encapar com essa fita de cetim, essa argolinha aqui, ó. Então, vou passar um pouquinho de cola aqui, para poder prender. Vamos encapar. Então, aqui a gente vai, agora só fazer isso aqui, ó. É muito fácil e gostoso de fazer. A gente vai puxando a fita, você tira um pedaço de fita assim, que você acha que vai dar, e vai trazendo apertadinho aqui, ó. Dentro da argola. E encapando. Como essa fita é um pouco mais larga, então, rapidamente ela já cobre a argola de acrílico. Olha só, que simples que é. Mas aí, eu no caso aqui, eu estou escolhendo a fita de cetim, mas você pode colocar uma outra fita, se quiser uma cianinha, ou aquele que você achar que deve estar encapando. Porque eu acho que encapar vai dar uma forma mais sofisticada para o trabalho. E o cetim já tem esse brilho, né? Então, já também ajuda a enobrecer o trabalho. Olha só como é rapidinho. Aí você vê a quantia, de quantos você quer fazer. Eu paguei muito barato nessa argola aqui, eu paguei 40 centavos. É claro que se você for num lugar que vende por atacado, essas argolas, você vai pagar muito bem, muito mais barato. No meu caso aqui, eu comprei numa lojinha de armarinho, que vende aviamento para costura. Mas se você tiver oportunidade de um lugar que possa vender o pacote fechado, melhor, porque aí você já tem como, depois produzir vários outros prendedores de guardanapo, já ter a matéria-prima aí, perto de você. E aí é só trocar, né, as cores da fita de cetim, para poder fazer. Porque quem gosta de mesa posta, quem gosta de decoração, então é bom ter em quantidade. Olha que já estou chegando. Acabando já de... Vocês viram que foi rápido? Não tem segredo. Dobrou um pouquinho aqui. Pronto. Agora é só cortar. E novamente pegar a cola universal. E passar a cola. Muito fácil, simples de fazer. Gente, agora que já está encapado, olha só, ficou bem encapadinho. Eu escolhi aqui, uns raminhos dessas rosinhas. Eu achei bem bonitinho. Usei um alicate para cortar, para separar aqui, ó. Então, usei um alicate, porque aqui dentro é um ferrinho, um arame, para a tesoura pode estragar. Aí eu desmontei. Aqui, ó. Vou tirar esse daqui também, porque senão vai ficar muito grosseiro. E agora eu vou fazer um raminho. Aí você escolhe a maneira como você quer fazer. Então, aqui eu estou escolhendo essas duas flores aqui, né? Essas duas rosinhas. Deixa eu cortar um pouco mais aqui. Deixa eu separar. E tenho aqui essas duas folhas. Então, eu vou fazer assim, tá vendo? Ó que simples. Aí você... Eu vou usar linha 10, linha de pipa. Porque é uma linha forte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora passar aqui em volta, ó. Pra deixar isso aqui bem firme. Então, agora... Deixa eu até já cortar um pedaço aqui, que já dá pra eu saber mais ou menos quanto eu vou precisar. Aí você passa bem forte aqui, pra unir todas essas flores e essas folhas que estão aqui, ó. Aí depois que você fez isso, aí é só agora dar um nozinho aqui e deixar isso aqui bem unido. Então, olha só. Tudo bem prático. A linha 10, a linha de pipa, é bom porque ela é forte. Então, não tem perigo de estar estourando. Agora o que eu vou fazer? Corto esse excesso. Corto o excesso também, agora, dessas pontinhas que sobraram. Olha só aqui, ó. Agora que nós já unimos, né, as flores, nós vamos pegar um pedaço de fio de silicone. Então, eu comprei aqui uns metros desse silicone, ele é como elastiquino. E a gente vai amarrar aqui, procurar deixar o mais forte possível, pra depois a gente unir a argola. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu passar por dentro, porque aí vai ficar melhor, não tem perigo de escapar. Como a linha 10 ali já fez um bom acabamento, então aqui a gente tem mais segurança. Olha só. Ó, vamos amarrar mais uma vez. Mais um nozinho. Então, aqui vai ficar bem firme. Porque a gente não quer que na hora que o convidado estiver na mesa, que isso comece a desmontar, não é mesmo? Então, agora, é só colocar e amarrar aqui, ó. Então, você vai dar algumas voltinhas, apertadinho na argola. Olha que praticidade, gente. Se você vai comprar, fica muito caro. E aqui não. Você está fazendo, é muito, é um relax pra fazer isso aqui. Então, a gente tá, não tá perdendo tempo. Além de ser uma terapia, é algo bonito, o que você está fazendo pra sua casa, pra sua família e receber seus amigos. A gente tem que colocar na vida da gente, sempre coisas bonitas. E se for mais prático, melhor. Aqui não tem jeito, gente, desse raminho. Olha, ele ficou bem firmezinho. E com acabamento também bem bonito. Vamos cortar agora o excesso. E aí, tá pronto. Olha só, que bonito que ficou. E aí, depois, você só coloca no seu guardanapo. Ó, aqui já tem um pronto. Olha, tá vendo? Agora eu vou ensinar a fazer o outro. Eu vou usar pra encapar agora, essa fita creme. Porque nós vamos usar agora, esse, eu comprei essas lantejolas aqui, que ela já vem pronta. Então, você pode ir na casa de armarinhos, onde vem de lantejolas, flores, às vezes tem modelo de borboleta, de rosinha. E ela vem aqui atrás, com furinho que dá pra você passar, como se fosse um botão. Então, esse aqui não tem segredo. Eu não vou mostrar pra vocês agora enrolando, porque vocês já sabem como faz pra encapar. E depois a gente só vai pregar aqui e vai ficar uma coisa bem bonita pra apresentar pra família, pros convidados. Gente, olha, eu já forrei com a fita creme. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar agora, aquela lantejola em forma de flor. Olha aqui, ó. E eu vou aproveitar a própria fita, pra dar um pontinho aqui, pra ficar mais seguro aqui a lantejola. Ó. Aqui ela tem um buraquinho. Eu vou enfiar ela aqui. Ó. Do outro lado errado. Aqui. E agora, eu vou passar a agulha por dentro da argola, ó. Olha o que eu estou fazendo. Vou firmar bem. Vou passar agora várias vezes. Vou fazendo isso aqui, ó. Pra deixar firme. Ó. Vou acertando. Agora, eu passo aqui em volta. Passo novamente dentro do buraco. Ó. Tá na lantejola. Passo aqui dentro, ó. Da argola e faço um arremate aqui, ó. Pra dar um nozinho. Ó, vai ajeitando pra ficar arrumadinho aqui. Procura deixar o mais firme possível. É como se você fosse pregar um botão. Então, vou passar mais uma vez. E agora, eu passo, ó, arrematando. Mais uma vez arrematando. Vou mais uma vez aqui, ó. Entrar dentro da argola. Passo aqui. E agora, finalizar. Pronto. Ó. Tá pregado. Agora, eu vou cortar aqui. Pra adiantar, o que eu fiz? Peguei um pedaço da linha número 10. Fiz um nozinho aqui na ponta. Eu vou usar essas contas aqui que eu comprei. Coloquei quatro. Falta pôr mais uma. Porque eu vou fazer... É... Um penduricalho. Com cinco continhas dessa daqui. É com a linha 10 que eu estou passando. Aqui. Só precisa ter um jeitinho aqui pra... A minha vista não ajuda muito. Mas é facinho de fazer. Eu tentei fazer com a linha de pesca. Não ficou bom. Porque não ficou maleado. Pronto, ó. É isso que a gente vai ter que fazer. Eu paguei três reais. Nesse saquinho aqui. Com várias contas. Então, aqui a gente vai amarrar. Deixar bem firme. Pra poder... Esse... Enfeite ficar aqui. Então, vamos amarrar aqui. Fica... Vocês podem ver que... Algo bem simples de fazer. Mas que... Dá... Um charme muito grande... A mesa. Não importa, gente. Se a nossa casa é simples. Por mais simples que seja. Mas se na hora de receber... A gente recebe com carinho... Com... Com... Beleza. Faz toda a diferença. E é coisa que você não vai gastar. Você vai pagar... O que eu paguei? Acho que 30 centavos. Nessa... Plantejou-la aqui em forma de flor. Três reais. Tem isso que dá pra fazer vários. E você tem uma mesa bonita. Pra ir... É um material... Que vai durar anos. Pra você estar fazendo suas mesas após receber seus convidados. Então, tá aqui. Agora, pra poder... Dar um acabamento ainda mais bonitinho aqui em cima... Então, eu tenho aqui esse... Cordão de silicone. Então, eu vou dar só umas três voltinhas aqui, ó. Pra não ficar parecendo... A linha. Ó. Uma, duas, três. Já... Já tá bom. Ó, dei quatro. Aí, você dá um nozinho... Pra ficar bonito. Já é todo o trabalho, tem que ter beleza. Imagina você fazer isso pra vender. Você tem um dinheirinho aí... E... Uma hora, você faz vários desses. E aí, você tem como fazer... Vender também, se quiser. No meu caso, aqui eu tô fazendo pra... Eu mesma usar. Olha, gente. Que bonito que ficou. Então... Eu fiz aqui uma composição de mesa. Só pra vocês verem que destaque dá a mesa... Quando você coloca uma coisa simples, mas de bom gosto. Olha aqui, ó. O prendedor de guardanapo de tecido. Como ficou bonito. A fita de cetim. Se você quiser fazer mais de uma perninha dessa pra enfeitar, você pode fazer. Olha, vamos ver o outro com as rosas. Olha que lindo que ficou. É a apresentação que a gente pode fazer. Então... Se vocês gostaram, por favor, avalie o vídeo, deixe o seu like, compartilhe os vídeos. E sigam também lá no Instagram, hashtag Nikolife. E por favor, aproveitem aí os momentos vagos de vocês para fazer essas coisas que podem deixar a sua vida e pra receber seus amigos bem mais gostosos. Então, até o outro vídeo. Tchau, tchau.